Morreram Mano... Quase 3 horas gravando E tamo aqui já Na parte do ar Na parte do menino das asas Tá bom, a porra da pedra é... Pedra é coisado Ô caralho Mano, você é um meridinha, né? Você é muito um meridinha Mano, como é que mata Esse bicho sem tomar dano Nossa, tem que ficar tipo Dando... Tem que ficar machucando ele de longe, velho E eu tô acompanhando O menino de asas é Ícaro É o Ícaro O menino Quem vai morrer? Quem vai? Isso... Levanta não O caralho O caralho O caralho Tem que ficar maior que o Cleiton Ai, dá pra ocupar já Bueno, bueno, muito bueno Tá Ah, da hora, da hora Ué Não, calma É assim... Foda-se... Não sei... Olha só... Eu vou lá Vou lá buscar minha recompensa Eu vou lá É rapidinho mesmo, né? Olha só... Olha lá Olha só... Puxa... Puxa... Olha isso... Olha quantos orbes... Olha quantos orbes... Olha quantos orbes... Olha isso... Cinco mil... Quase... É isso aqui... Será que tem magia ainda? Em algum lugar? Balde de magia? Será que tem? Opa, tem... Opa, tem... Olha ali, ó... Olha só... Olha só... Olha lá... Toma... O Peter não sabe brincar... Não sabe... Não sabes... Opa, calma aí... Tem um baú aqui, eu acho... Ah não... Era de vida... Não importa... Onde o cavalo ali? Voa... Mano, vocês são uns merdinhas, né? Quer dizer... Vou machucar... Filas da putas... Nice... I can't believe it... É isso? Acabou? Acabou nada, velho... Tem mais um ainda... Quanto é o outro? Treze mil e quinhentos... Pô, eu vou bem... Tô usando bastante... Eu tô no juiz... Eu vou pra ele... Oi, Julie... Ui... Ui, estúpido... Ai, ai... Lá vem os chatos... Chatos... Deixa eu apertar a bola em vocês... Beleza... Mono, os caras simplesmente são... É, eu! Ah... official chato, esses rars deles... Os cara simplesmente se faz... Não se parecem feveremos nem pra da様, deixa eu Crying up! Nossa, voa Tirei a mão do L1 em nenhum segundo Caralho Ai, vai ter o padre aqui, né? Nossa senhora, esse cara é chato pra cacete O cara fala que promete me meter, mano Olha as coisas Cadê os outros? Cadê? Não vai não Vixe, tem mais? Não, só tem mais dois, velho Aí foi triste Não tava planejado Nossa, toma Tem mais? O que é isso? Tem mais um padre, velho Tem? Não, acho que só Bobou o áudio dele Mano, o que é isso? O que o time é esse? Mó da hora Mano, nunca vi esse bagulho na vida Eu juro Parece que ele vai gorfar Não, não é? Não, não é? Caralho Eu sou muito foda Lá vem as arpias do caralho, nossa senhora, como eu dei essas arpias, Jesus A porra Mano, como é que eu fiz aquilo? Ah, é assim É triângulo, tá, porra um quadrado Não Eles não Pois é, o da como? Mano, esses bichos são muito arrombados Eu sou velho Porra! O que é da minha vida? Meu Deus... Quase na metade, velho Ah, é orbe Nossa senhora Será que era um baú de pena? Que pena! Basta lá Isso aqui! Sim! Isso aqui! É isso aí! Caralho! Sai daqui, sai, sai Sai Ah, fica aí embaixo, Kodos Puta que pariu Eu não, né, bosta Vai, trouxa, taca aí, gospe Boa Boa Essa é a minha vida, mano Minha vida Minha vida Meu Deus Vai, trouxa, taca, taca, taca Seu merda Acabou 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 Coisas da vida Tá tudo bem Mano, sou muito profita, né Falei que ninguém usa isso aqui Olha eu usando Pelo menos alguns bosses não... Alguns bosses não, né Alguns monstros Alguns monstros não ficam stunadas, né A minha ex quer virar minha amiga Meu Deus Meu Deus Indireta, fofa Indireta, fofa Oi, é pra ler? Ah, eu sou tão jovem, jovem Sou conflita, é música Ah, tá Ui, quase morri Ah, tá Eu sou tão jovem, jovem Ah, eu sou tão jovem Ah, eu sou tão jovem Mano, caralho Tá aí o caminho certinho pra tu Ele fica travado, velho Toma, toma Toma, toma Lá vai a arte de ligar o foda-se Tu sempre é a primeira Tu sempre é a primeira A criticar sobre arma e depois usa Eu não, velho Eu nunca fiz isso Por que eu fiz isso? E aí E aí Oh. Oh, shit. Você está me assistindo agora, irmãs? Dê-me um signo! Estou-se o grande Perseus para matar esse deus mortos para receber uma audiência com você? Isso me permite trazer minha amizade do seu coração de Hades? Se não, pelo menos posso batar na glória de ser o que trouxe os poderosos Kratos, o salvador dos deuses. Mesmo que eu não acho que um harpeu como você, você merece uma honra. Matrix? Ah, começou aí. Sei lá o nome desse cara. Olha ele aqui, ó. Mas não é você é um merda, né? Também. Parou, você parou com a paraçada? Palhou. Boa vida. Isso, isso, isso. Quase com o Bey. Quase com o Bey eu perco ele. Mano, eu sou o Kratos. Eu defendo com uma espada. Com uma espada não, né? Duas lâminas. Ok. Acabou a palhaçada. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. 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 Ah, sei lá. Que vergonha, seu cachorro! Seu sem vergonha, sem vergonha! Ih, mano, bateu na parede aí, hein? Bateu! Ih, acabou! Meu Deus, calma aí, velho! Não tô preparado! Que lindo! Parece o pai do Cris e o Júlio de Liga Luz! Velho, olha as coisas! Mano, eu não me compactuo com essas... Com essa... Com essa frase, viu? Não compactuo com essa frase... Foi o Eric que disse, tá? Pode ir, viu, menininho? Ah não, calma aí de salvar, que eu salvei lá atrás! Lá atrás! Nossa, eu não estava ali... O save... Pã-pã-rãm, pã-pã-rãm! Será que tem tempo? Tem, né? Tem, eu lembro que tem... Vai! Nossa, quase perdi! Só piada da alto nível? Alto nível? Caralho, velho! Alto nível! Eu não quero nem comentar, mano! Eu não quero nem comentar! Ah, lá vai! Lá vai! Lá vai! Eu não prefiro nem comentar... Eu não vou falar isso, velho! Eu prefiro me abster dessas coisas, viu? Eu prefiro... Eu prefiro... Mano, eu estou em live, velho! Tem chance de se fudar merda! Tem chance de se fudar merda! Eu não estou rindo, cara! É foda, sabe? Compreendo! Obrigado! Compreendo! Por isso que eu prefiro nem comentar, mano... Sabe, eu nem reconhecimento tenho ainda Ainda Imagina, a pessoa me conhece assim Pra pensar, nossa, essa menina é uma vagabunda Solver Pô, essa arma aqui é rápida Mas é muito difícil de usar essas armas sem ser as lâminas, mano Vai estar certo, então Vai tomar nesse teu c** Não, eu não quero isso aqui, não Como é que muda? Aí Meu Deus, há armas que não sejam as lâminas As lâminas Pô, já podia pular daqui, né Eu acho que dava Eu acho que dava Salva aí, cara Tu vai se fuder Dava pra cair do penhasco Dava nada, mano É o Kratos, ele dá double jump Brasil Brasil Nossa senhora Eu quase caí do penhasco agora Caralho Caralho E aí E aí E aí E aí